Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar se Deus quiser e ele adquirir. Gente, vamos falar hoje aqui sobre o ex-marido da poderosa de Taubaté, da rica de Taubaté, da mentirosa de Taubaté. Gente, lembrando que a riquíssima de Taubaté, sou bloqueada no insta dela, sou bloqueada no ex-marido da mãe dela. Sueli PDN, a cheira com, também sou bloqueada, me bloqueou muito antes daquela polêmica que ela levantou mil e um falsos sobrecursinha. E vamos lá as nossas vizinhas, gente, vocês não sabiam, vocês não sabiam da nova. O preguiçozinho, o Jonjon, 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 tem gente que fala, Mica, é Jonjon. Gente, mas eu chamo o Jonjon, as vezes que eu chamo o Jonjon pra ficar mais interessante. Jonjon, gente, vocês não acreditam. Entrou na onda de cirurgia com Magsã. Vocês acreditam nisso, gente? Gente, até isso o homem tá copiando? Ontem disse lá no direct que ele era bonito. Ele falou, né? Ele pensa que eu não vejo os directs dele. É, hum, tão pensando, tem amigas ali no Instagram, gente, que tudo elas me mandam. E vamos lá, né? Dizendo que até que ele era, ele dizendo que era bonito, né? E diz que vai tirar as bochechas, gente. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam nisso? Não sei se vocês acreditam. Mas eu acredito, gente. Vai entrar na onda, principalmente pra ganhar conteúdo, né? Mas acordar cedo pra trabalhar... Gente, uma coisa. Depois dessas coisas, eu cheguei a uma conclusão. Que a rica de Taubaté, a blogueira rica de Taubaté, ela talvez estivesse cansada, né, gente? De ter um homem encostado nas costas dela. Um cara que simplesmente até pra dar um presente pra ela, o dinheiro tinha que sair do bolso dela. Não é verdade? O cara que só fazia dormir, comer e limpar a casa e ser babá. Ah, amiga, para dizer que ele é babá, que ele tá fazendo a obrigação dele. Porque sim, gente, tá fazendo a obrigação dele. Mas ser capacho, ser babá, é uma coisa. E ser pai, dividir as responsabilidades de não ser capacho, é outra totalmente diferente. Aí, gente, o Jon Jon, o Jon Jon, ele acostumou numa vida boa, acostumou a acordar tarde, né? Que agora ele não tem nem coragem de sair da casa dos pais. Não quer mais trabalhar, vive me indingando. Gente, eu tava pensando aqui, ele com certeza tá tentando, se humilhando, humilhando, pra ter alguma parceria pra tirar aquelas bochechas dele, né? Gente, esse YouTube tem de tudo, gente. O YouTube é fábrica de gente preguiçoso. Gente que não quer fazer nada na vida. E vocês adoradores, dizem que eu sou preguiçosa, gente. Gente, eu fico rindo assim, à toa, quando esse pessoal fala essas coisas. Meus amores, vocês que são desinformados, ficam perguntando, amiga, o que é que tu trabalha, gente? Eu sou vendedora. Eu trabalho pra mim mesma, tá? Eu corro essa fortaleza aqui, a região de Calcaia, Maracanãú, fazendo minhas entregas, tá bom? Vendo de tudo um pouco, né? Antigamente, eu tava vendendo celular, essas coisas assim, mas como tava ficando muito caro e eu não tava tendo renda nenhuma, agora eu tô vendendo cosmético. Tô vendendo um monte de coisa, gente. Vocês nem imaginam quantas coisas que eu vendo. E graças a Deus tá dando certo. E o YouTube é uma renda, sim, é uma renda boa, gente. É um complemento. Mas eu não ganho tanto assim, né? Não ganho tanto quanto Gabi Maguissan, quanto Sueli P. das Quantas. Lembrando, gente, que a Sueli é fãzaça do nosso canal, tá bom? Tudo que eu posto aqui, a cheira bunda tá aqui. Falei que não ia mais falar sobre ela, mas eu só tô fazendo um comentário pequenininho, né? Tô fazendo um comentário pequenininho. Mas por que que eu parei de fazer resenha dela, gente? Porque as pessoas disseram assim, Mica, por favor, para de fazer resenha dela. Porque se Deus livre acontecer alguma coisa, vai dizer que foi você e nós que demos a ver, chame ela e ela... Né? Mas não é isso que eu desejo, gente. Vocês sabem disso. E espero que vocês entendam. Vai que a mulher passa mal, né, gente? E vai dizer que foi eu? Principalmente ela que gosta de inventar as coisas. Né? Pode abrir um vídeo dizendo que passou mal porque a gordinha fez algum vídeo dela. E eu não ia me sentir bem, mesmo sabendo que era mentira dela. Né? Que eu jamais desejo mal pra ninguém, gente. De jeito nenhum. Só foi a menina mulher que eu disse aqui e digo outra vez. Que todo mal que ela fez pra mim, ela vai pagar, gente. Vai pagar mais cedo ou mais tarde. Por quê? Porque existe a lei do retorno. Não só pra ela, mas pra todos nós, né? Quando a gente deseja uma coisa ruim pra outra pessoa, a gente tem que trazer o saquinho pra trazer também pra gente. Pois é isso, gente. Gente, o ex-marido de Gabi Magsã vai fazer tirar as bochichas. Vocês acreditam? Daqui uns dias ele tá colocando músculos, né? Silicone nos braços. Pra ficar... Pra ficar musculoso, gente. Pra ver se a Magsã, né? Se a Gabi Magalhão e Zé Martins quer voltar pra ele. Mas será que ela quer... Ah, Jon Jon, eu vou te dar um conselho. Arruma um emprego de verdade. Quem sabe ela repense o que que tá acontecendo? E queira voltar pra você, Jon Jon? Quem sabe, né, meu querido? Quem sabe, né? Eu tinha, gente, eu tinha uma impressão boa dele, mas depois de certas coisas, ele caiu, ó, totalmente no meu conceito, tá bom? Gente, terminando aqui esse vídeo rapidinho, cabelo no olho. Se vocês gostarem, dá um joinha, se inscreva no nosso canal que eu vou agradecer imensamente do fundo do meu coração, tá bom? Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Ah, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês que eu tinha esquecido, tá? Muitas meninas estão me perguntando, Mika, por que que tu não a minha aceita no meu Instagram? Gente, aconteceu umas coisas desagradáveis no meu Instagram, que eu tô com vários de cinco meses que não tô aceitando ninguém. Aceitei, deixa eu ver... Aceitei só uma pessoa, uma menina que ela já é bem conhecida aqui no canal, aí eu aceitei, né? Que eu também, ela também me aceitou, eu conheço, mas tem gente, sabe por que que eu não aceitei, gente? Porque tem gente que entra só pra bandear o canal, sabe? Por exemplo, agora no canal não, o Instagram. O Instagram, gente, eu postei umas coisas e as pessoas denunciaram. Vocês acreditam? Mas eu vou ver se o... Se o Instagram, gente, me fornece quem foi essa pessoa. Não sei se dá pra saber. Se vocês sabem, gente, me digam. Terminando, gente, pra não ficar muito longo. Beijão, ó. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado.